Ó, vamos lá. Começando aqui os vídeos que o Vinícius trouxe. Tô passando mal de tanto rir. Tá prometendo? Não gosto contra a relação. Eu não gosto não. Oi, gente! Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês uma cera nova que chegou no mercado. Débil suave. Ela promete suavidade na hora de depilar na cera. E nós mulheres que costumam fazer depilação na cera, sabem que às vezes a cera dói um pouquinho. E essa cera, ela promete ser inolô. Ela é especial, tem um toque aí do pó, das abeiras, que promete, ó, não doer nada. E como o homem normalmente costuma ser mais sensível, eu dou hoje, eu trouxe aqui meu marido pra mostrar pra vocês que não dói nada. Vou passar a cera pra vocês verem como é que é. Convenceu o marido pra fazer a folha. Ó, peguei um palitinho aqui e tô passando a cera. E aí eu tô com uma folhinha aqui pra tirar e vocês vão ver como é fácil, ó. Tadinho, é mentira, né? Só vim passando no pelo. Vou pegar mais um pouquinho aqui. E aí vocês vão ver que é fácil. Não tem segredo, não tem mistério. Vou pegar a folhinha aqui e vou colar. Ó, dá uma estregadinha. Vou passar no outro lado. Pronto, já passei nos dois lados. E aí agora eu vou puxar pra vocês verem como é indolor. Dá pra ver que a cara dele tá inocente. E é 100% confiável. E eu estou representando aqui, né, a tropa do masculina. Na retina é nada mais sensível, não. Isso é história. Vocês vão ver como é que essa cera é boa. Vou puxar. Mano, o que é isso, Lívia? Lívia, isso é mentira. Os outros vão te cancelar na internet, Lívia. Você vai falar que você não dói? Não tem graça, não. E a dor não faça, né? Ele fica até pulando. Mãe, por que que você fez isso? Como é que eu vou botar isso agora na internet? Eu tô falando que a cera é indolor e você vai nesse show? Indolor? Sim. Indolor? É uma cera nova que tem no mercado. Isso é cera de masoquista. É de masoquista. Lívia, não, não manda não. Ele falou que você vai ser cancelado. E agora como é que você faz isso? E como é que a gente vai tirar isso aqui? Mas tem que puxar. Não, calma aí, calma aí. Calma aí, cara. Caralho. Isso é trabalho, mano, isso é sério. Não, então vamos. Como é que eu vou fazer agora com isso? Não, corta essa primeira parte, tá? Mãe, que clima do céu. Vai, eu confio. De novo, vamos lá. Pera aí. Tô pegando, porra. Tô pegando, tá vendo? Tô pegando. Calma, vamos lá. Vamos de novo, vamos de novo, do começo. Mas o outro vai te cancelar. Gente, não, pera aí. Rapidinho, deixa eu só voltar. Olha como ele tá suando. Presta atenção nesse papel. Gente, ele tá suando, coitado. Mas o outro vai te cancelar. Mô, vai logo, vai. Ó, gente, vou puxar aqui pra vocês verem. Como é de boa, como não dói na hora de puxar, igual as outras ceras normais. Porque ela é nova. Então, vamos testar. A cara dele, a cara dele. Viu? E aí, tá de boa? Gente, não dói. Não dói nadinha, gente. Pode confiar. Qual o nome da cera? Tá aprovado? Super aprovado. Qual o nome da cera? Tá aprovado ou não tá? Tá aprovado. Pode confiar. Depil suave. Vai, indica. Depil suave. Depila suave. Sem dor. Nenhuma. Coitado. E ele ainda tava ajudando pra conquistar o dinheiro da esposa dele, né? Ai, gente. Dei com dó. Gente, uma vez, eu depilei pra poder fazer o teste do Rebelde. Na época, eu já tinha... Eu sempre tive barba falhada. Eu depilei a barba. Porque eu pensei assim, eu vou fazer o teste pra novela Rebelde na Record. Era menor de idade. Então, se eu tiver com a pele mais lisinha, sem pelo, talvez eu aparente ficar mais novo. E a bobeira que eu dei? Fiz a depilação, dois dias depois eu ia viajar. Encheu de bolinha. Bolinha. Encheu. E aí, eu tive que tacar a maquiagem, porque parecendo que tava cheio de espinha mesmo. Que tava de adolescente. Porque encheu de bolinha. Nossa, gente, doeu demais. Demais. Eu saí com a cara vermelha. Sangrou. A mulher puxava assim, os fóruns sangrava. Sério, doeu demais. Nunca mais, viu? Nunca mais. O que você tá fazendo, Gabi? Ligando pra Peppa, que ela vai fazer o Bukinic. Ah, você quer fazer o Bukinic com a Peppa? Não. Ela que vai fazer. Ah, ela que vai fazer o Bukinic? Só ela. E o George. Ah, ela e o George. E sabe o que é bonitinho? Ela tecla e ela ao mesmo tempo tem um top screen. Você viu? Ao mesmo tempo que ela tecla, ela usa a tecla, ela também toca na tela. Olha lá. Ela toca na tela, tá vendo? Ela diz que toca na tela. Ela seleciona. É. Eu esperando acontecer tudo nesse vídeo. Menos do que de fato aconteceu. Tadinho. Eu esperava que alguém ia bater no câmera. Eu também. Tadinho. Eu só tava me perguntando. E gente? Faltou só um cinco, né, gente? Pessoal ainda usa essas câmeras em casamento? Uh! Ah, porra! Mas talvez é uma câmera antiga. Parece a câmera da Record. Tadinho. Eu não vou nem voltar. Vou nem voltar. Mas se postou é porque tá bem. Deixou alguém postar, né? Tá tudo certo. Mano, eu tô passando mal só de... Eu seguirei por seu amor. É sua mãe... Vamos cantar, sério. Glória a Deus. Vamos cantar. O hino 141. Onde guiar... Glória a Jesus. Não tá dando sorte. Mas vamos cantar. Onde guiar... Então nós vamos deixar de cantar esse hino. Cantar outro? Vamos cantar outro, porque nós... Oi, gente. Eu aposto que o Vinícius colocou esse meme só por causa da minha coroação. Porque foi assim que eu fiz na coroação quando eu era criança. Eu subi lá em cima. A Maria Tereza e a Adriana do meu lado. E a gente fazendo os três pastorzinhos de Nossa Senhora de Fátima. E eu comecei a rir. É isso aí que acontece. E aí você não consegue parar nem... Você viu, tadinho, ele tentava retomar. Gente, o melhor é você assumir. É. Assume que você tá rindo. Amor, mas você sente vergonha na hora. E você acha que você vai controlar. A mulher não conseguia, mas ele tentava. Olha, Jesus, não tá dando certo. Mas vamos cantar. Onde guiar... Apareceu naquele vídeo que a menina fala assim... Vamos gravar uma mensagem de Feliz Aniversário. Ah, isso aí. Bota aí. Olá, mana. Boa noite. Tudo bem? Aqui nós estamos gravando uma... Um vídeo, uma homenagem pro teu aniversário. De 60 anos... Ai, eu sabia. Olá, mana. Boa noite. Estamos só aqui com a minha família reunida. Pra desejar você um Feliz Aniversário. Que o aniversário foi dia 23 de dezembro. Porém... Vamos ouvir, amor. Vamos ouvir. Meu amor, que é puta. E o menino é igual. Eu não paro de comer, não. Eu sabia. Olá, mana. Boa noite. Tudo bem? Aqui nós estamos gravando uma... Um vídeo, uma homenagem pro teu aniversário. De 60 anos... Sabia. Naê, mandou oito reais. Olá, mana. Boa noite. Estamos só aqui com a minha família reunida. Pra desejar você... A cara do menino. Um Feliz Aniversário. Teu aniversário foi dia 23 de dezembro. Ô, menino. Porém, será festejado agora dia 21 de janeiro. E automaticamente é uma surpresa. Você não sabe. Eu sei que quando você estiver vendo esse vídeo, tu vai estar muito emocionada. Então, o que eu desejo a você... A mim está soltando vários abortos. Muita saúde. Muita paz. Que Deus abençoe você. Isso é uma história. Nem ela aguentou. Nem ela aguentou. Ela não vai estar emocionada. Ela não vai estar emocionada. Ela não vai estar emocionada. Para isso, a gente vai precisar de duas garrafas de plástico. Primeiro, com a ajuda de um objeto, a gente vai cortar essa parte de cima. Então, primeiro você faz um furo e depois você vem cortando, porque a gente vai precisar apenas dessa parte de cima. Feito isso, agora você vai pegar uma esponja e um pouquinho de sabão. E vai esfregar muito bem essas partes da garrafa para tirar qualquer resquício de produto ou também alguma sujeira que possa ter. E agora, pessoal, a gente vai precisar de uma caixa de isopor. Uma caixa térmica. E também, dois pedacinhos desse cano de plástico, tubo de plástico. É bem fácil de encontrar em qualquer casa de material de construção, você acha. Você vai pegar a caixa de isopor e vamos fazer duas marcações. E depois, você vê que o estilete vem cortando. A gente vai fazer isso para depois a gente conseguir passar o tubo. Por isso que você vai fazer isso em ambos os lados. Na sequência, pessoal, vamos pegar novamente os pedaços que cortamos e agora você vai uni-los ao tubo. Você vai pegar um pedaço, vai colocar no tubo. Pode passar uma fita isolante para deixar bem preso. E você vai fazer a mesma coisa com outro pedaço. Vai ficar dessa forma. Uma parte com a garrafa e outra sem a garrafa. Feito isso, agora você vai pegar o seu ventilador. E a gente vai pegar um dos pedaços e vamos posicionar nessa parte da frente embaixo do ventilador. E para ajudar a prender, é só você utilizar essa abraçadeira de plástico. Faz dois buraquinhos na garrafa e você pode prender no seu ventilador. E depois você pode recortar o excesso da abraçadeira e vai ficar dessa forma. Já a outra parte, pessoal, a gente vai colocar atrás do ventilador. Porém, agora na parte de cima. Você vai pegar o outro pedaço e vai posicionar e vai fazer o mesmo processo. Vai prender nessa parte. E olha só, pessoal, vai ficar dessa forma. Um preso na parte da frente e o outro preso na parte de trás. Ai, gente, é muito bom. Eu adoro. Agora, você vai pegar a caixa de isopor novamente. Já com dois buraquinhos aqui, você vai passar o tubo de plástico. Passa primeiro desse lado e depois vai passar o outro pedaço por esse lado. E para finalizar, pessoal, agora é só pegar gelo, pedras de gelo. E você vai colocar dentro da caixa de isopor. Não, eu pensei que ele pudesse colocar... Você pode colocar aí uma boa quantidade... Eu pensei que ele fosse pegar a caixa de gelo, colocasse água e colocasse ela para congelar. O gelo já ia ficar lá dentro. Eu não pensei que ele fosse pegar o gelo. Como é que o ar ia passar? Não, você coloca a caixa, a água, até a borda do buraco. Porque senão a água vai sair pelo buraco. Tu foi pelo lado mais difícil. Mais difícil, né? Eu acho que o meu lado era mais difícil, né? A caixa de isopor e o nosso ar-condicionado caseiro já está pronto. E aqui, como que ele funciona? Quando você ligar o seu ventilador, ele vai soprar o ar quente, que vai passar pelo gelo e vai voltar como ar gelado. Ele vai sair nessa parte de cima. E é muito bacana mesmo. Tem me ajudado muito aqui em casa, nesse calorzão que está fazendo. Pois só o ventilador não estava resolvendo. Então eu decidi procurar e saber como que a gente pode fazer realmente um ar-condicionado caseiro que funciona. E esse realmente funciona, pessoal. Assim que você liga, já começa a sair ali um ar gelado. E conforme vai passando o tempo, ele vai ficando mais gelado ainda. Então é muito bacana. Façam aí também na casa de vocês, com certeza. Lógico que dá certo, amor. E ainda se você pega umas latinhas... Porque às vezes nem o ar-condicionado dá jeito mesmo. Não. Às vezes você pega umas latinhas de refrigerante, umas latinhas de cerveja e ainda bota ali dentro. Que você aproveita duas vezes a mesma coisa. Entendeu? É. Porque já gela duas vezes. Não, gente. Muito bom. Eu vou fazer isso aqui. Tem que dar jeito mesmo. Porque é uma trabalheirazinha, tá? Ah, eu vou fazer isso aqui. Tchau.